A gravação de um vídeo em 2011, a publicação dele em abril deste ano na internet, foi o estopim para um escândalo envolvendo o nome do domador Monty Roberts, numa denúncia de maus tratos com os cavalos. O domador nega a acusação, diz apenas ter pedido a equipe de reportagem da entidade que o contratou para que filmasse a doma. Tinha um ou dois cinegrafistas ali captando as imagens e os quais estavam sendo dirigidos, evidentemente, pelo Monty Roberts, que aparece no vídeo, ele pedindo para pegar o melhor ângulo. E nesse jogo de empurra, você vai saber quais as medidas que os advogados de Monty Roberts estão tomando no Brasil. Todos aqueles que divulgam informações falsas são coautores dos crimes de calúnia, difamação e injúria. E o que me deixa mais perplexo é ver a reação das pessoas. Porque a reação das pessoas que se dizem incomodadas com essa violência do vídeo é uma reação extremamente violenta. O Monty Roberts está recebendo centenas de mensagens. Eu, que não estava no dia presente, não fui nem citado na reportagem, tenho recebido centenas de mensagens de pessoas dizendo que vão me matar, que vão matar o Monty Roberts. A questão é que mesmo depois das duas reportagens, tanto na revista quanto na emissora de TV, muitas dúvidas pairam no ar. Mas afinal de contas, o vídeo exibido pela emissora foi editado? Houve manipulação de imagens? Por que o principal personagem da revista não foi ouvido? Nós sentamos em contato com ele, não respondeu nossos e-mails. Para esclarecer mais detalhes sobre este assunto, nossa equipe viajou à Califórnia. Conversamos com moradores e líderes comunitários. Mais do que isso, Monty Roberts, pela primeira vez, aceitou falar pessoalmente sobre o escândalo envolvendo o seu nome. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que o programa Cavalos Criolos está abordando um assunto relacionado a outra raça. Na verdade, a questão é bem mais ampla do que isso. Envolve maus tratos com os cavalos e o acusado é simplesmente o maior domador de cavalos do mundo. Por isso, fomos atrás dos fatos. Eu queria que você não falasse com ele naquele momento. Marcelo, diretor da revista ROR, se responsável pela matéria Desencantando Monty Roberts, publicada em maio deste ano, não tem dúvidas em afirmar que o domador esteve por trás dos atos de violência cometidos contra um potro, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2011. O vídeo mostra os gestos, ele pedindo, ele apontando as direções, assim, ó. Quando vocês trabalham com cinegrafismo, às vezes você não precisa estar falando com a pessoa, você fala, ó, vem por aqui, pega por aqui. No vídeo mostra isso. Tem hortos onde nós vamos. Sim, sim. Você pode atirar alguns hortos. Aquilo foi planejado com um dia antes, ou seja, sabia-se que aquilo ia acontecer. Praticamente um mês depois da revista, uma emissora de TV traz à tona novamente a denúncia. Na reportagem, o vídeo aparece editado, com closes precisos no domador, e falas que levam a entender que Monty Roberts queria machucar o cavalo. Como esta, onde ele pede que a intérprete diga aos domadores para apertar o buçal. Mas afinal, por que ele fez isso? Todo domador de cavalo sabe que um dos maiores perigos que existe é o cavalo quando estira, arrebentar a corda ou sair do cabresto. Porque se isso acontece, o cavalo pode cair para trás e pode ter uma lesão no pescoço, que pode ser muito séria ou pode levar o cavalo até a morte. Vários cavalos morrem por causa disso. E o cabrecho daquele cavalo estava frouxo, e ele estava tentando estirar e estava tentando fugir. Empresário amigo pessoal de Monty Roberts, Eduardo Moreira, mostra a indignação diante das insinuações de que Monty Roberts seria uma fraude. O Monty Roberts tem 79 anos, completados em maio. E ao longo dos 79 anos ele conviveu com cavalos. Ele já se apresentou milhares de vezes, milhares não é uma figura de linguagem, é matemático isso. E já lidou com mais de 10 mil cavalos na frente de outras pessoas na vida. Talvez nunca ninguém tenha sido tão fotografado e filmado lidando com cavalos na história como o Monty Roberts. Nunca houve um livro de não ficção sobre cavalos que tenha vendido tantos exemplares como o de Monty Roberts. Não existe nenhuma figura do mundo do cavalo que tenha sido tão documentada e noticiada no mundo como o Monty Roberts. E nessas dezenas de milhares de aparições e testemunhos e materiais colhidos e produzidos sobre o Monty Roberts, eu nunca vi nenhum que mostre o Monty Roberts sendo violento com o cavalo. Nenhum. Na avaliação do perito, o vídeo publicado na internet poderia ser usado como prova. Inclusive no processo judicial, sem nenhum problema. Talvez tenha havido uma enorme confusão entre edição de imagem e manipulação de imagem. É evidente que aquele vídeo foi sim editado, porque ele não mostra tudo o que aconteceu. O vídeo, a gravação no dia, é muito maior do que aquilo que consta na reportagem. O fato de ele mencionar que não houve alteração da imagem não significa que não houve edição da imagem. Sim, ela foi editada. As imagens não foram veiculadas na íntegra. E a edição foi feita de modo, mais uma vez, a se conformar aos interesses da reportagem meramente caluniosa. Quando eu falo ao americano que temos o flagrante dele orientando o Matheus para apertar o cabreço... A interpretação que se dá a um comportamento de se buscar resguardar a integridade física do cavalo, bem mostra o caráter leviano da matéria. O momento de maior perigo para o cavalo não aparece na edição da reportagem. Antes de ser pego, ele dispara. Pula a cerca tentando fugir. Tempos depois e é capturado. Na revista, o jornalista questiona a presença de Monte Roberts. Eu acho que uma pessoa que se apresenta como um defensor dos animais não consegue ver uma coisa dessa. Tem muita gente que não consegue ver esse vídeo até o fim, que para, revira o estômago, sai. Por que ele ficou ali até o final assistindo? Tudo bem se ele não queria pular a cerca, como ele falou lá, para interferir, o que eu acho que é... Obviamente é uma coisa fora de lógica, fora da realidade. Ele podia simplesmente se retirar e falar, eu não vou assistir um negócio desse, eu não vou ser cúmplice em ficar olhando uma coisa dessa. Essa é a questão. O momento em que o cavalo cai, os espectadores comemoram como se comemorassem um gol. Diante dessa situação, Monte Roberts, que não fala português, se vê num país estrangeiro. Diante do que, para ele, é um hábito cultural do brasileiro ou de parte do brasileiro, aquela doma tradicional. Diante do que, para ele, é um hábito cultural. Em nenhum momento ele poderia se sentir seguro, seja moralmente, seja com relação a sua integridade física, de cessar aquela manifestação. Seria o mesmo que se exigir a um espectador de uma atorada levantar no meio da arquibancada e dizer, olha, para tudo, o que vocês estão fazendo com o touro? Para o advogado de Monte Roberts, os dois veículos de comunicação violaram o direito de comunicar. Não é possível se pretender uma matéria de cunho investigativo sem que haja um contraponto ao ponto trazido. Em momento algum tu pensou em escutar a pessoa que estava sendo denunciada? Foi escutado, nós tentamos contato com ele, ele não respondeu nossos e-mails. Tu tens os e-mails para me mostrar? Aqui tem os e-mails, o que nós usamos foi as versões que ele contrapôs o vídeo em várias vezes, em depoimentos na internet, no Facebook, no site dele. Ele jamais foi contactado por qualquer preposto, qualquer jornalista responsável da revista Horse. Tanto na revista quanto na emissora de TV, Matheus, que trabalha com o potro, diz nunca ter praticado antes a doma tradicional. Mas no vídeo original, o que será que aparece? Eu quero que o Matheus faça exatamente o mesmo jeito que ele tem. Você pode ser perdão? Você tem perdão, sim. No vídeo original de 44 minutos, diferente do editado na internet, o domador assume que no dia anterior estava fazendo doma bruta no Parque da Gameleira, e explica como trabalha. Quando vocês colocam isso? Quando vocês colocam isso? Depois que vocês já colocam isso? Aqui. Aqui na eslaça? Lá ou aqui? E vamos levando para o rodo e põe lá. Aí ele toca no laço. Na reportagem, Matheus alega que jamais exerceu, jamais executou a tal da doma bruta. Só que a habilidade dele, no momento da doma bruta, é absolutamente incompatível com alguém que nunca tenha feito aquilo. Se ele realmente jamais houvesse feito a doma bruta, ele não saberia o que fazer. Matheus, o domador que aparece puxando o potro em entrevista por telefone para a nossa equipe, sustenta a versão da revista e da emissora de TV. Quem me pediu para fazer a demonstração foi a cáudia da associação, que foi o pedido de um monte de rodas. O cara da capacidade dele, mandando a gente fazer aquilo, mas talvez você derrubar aqui. Eu não posso dizer que foi ele que me pediu, porque ele não fala. Eu não falo inglês e nem ele português, entendeu? E até então também, eu nunca me conheci, nunca tinha me visto. O cavalo não morreu, eu te garanto para você, da forma que foi, não tem como o cavalo morrer. Por que aquele Matheus das imagens teve um comportamento tão diferente com este que nós estamos vendo aqui? É perceptível que a matéria parte de um pressuposto, de uma, praticamente uma decisão com relação aos fatos, e busca comprovar o entendimento do jornalista com relação àquilo. Eu criei um fato para tentar provar que ele é verdade, o fato existe e está no vídeo. A emissora não teria o direito de fazer essa reportagem, expor da forma como ela entendeu o caso? Ela não teria liberdade para isso, já que a gente viveu numa democracia? Eu tenho certeza que não, que ela não tem esse direito, porque o que se vê aí não é exercício regular de um direito, é o abuso de um direito. Tem as responsabilidades de quem provocou isso, certo? Que eu acho que é a principal autora. Tem as responsabilidades de quem foram os protagonistas dessa história, os peões que estavam ali, que se fizeram aquilo de boa intenção, de má intenção, fizeram aquilo e isso precisa ser apurado. Quem deixou que isso acontecesse dentro de um espaço público, que é a gameleira? Do Brasil ao nosso destino na Califórnia, quase dois dias de viagem. Viemos atrás de informações que nos ajudem a decifrar a verdadeira face do homem que virou símbolo no mundo, na defesa dos cavalos. Nós estamos aqui com o Art Mitchell, que é um militar reformado da Força Aérea Americana, e ele colinheceu Monty Roberts justamente numa clínica gratuita feita junto aos veteranos. Qual é a função dessa clínica? Com que finalidade é feito esse trabalho? Eu estou envolvido neste programa que é muito efetivo. Traz esperança para aquelas pessoas que estiveram em combate na guerra e têm dificuldade para se recuperar dos traumas vividos. Isso pode ser feito com os cavalos. O veterano faz questão de mostrar ainda o reconhecimento dado a Monty Roberts pela Força Aérea. Há pessoas que ajudaram na recuperação dos veteranos de guerra. Já este importante empresário americano mostra a menção dada a Monty Roberts em reconhecimento aos trabalhos para a preservação ambiental, por ele ter transformado seu rancho em um santuário ecológico, trazendo para cá servos machucados e órfãos. A comunidade daqui, da região do entorno, se sente orgulhosa de ter o rancho de Monty nesse local? O veterano da Força Aérea diz que Monty está aqui há 50, 60 anos. Tem uma reputação imaculada, traz muita atividade para a região, pois pessoas do mundo todo vêm para cá conhecer a técnica de join-up. Aos 79 anos, 75 deles dedicados ao cavalo, Monty Roberts vê seu nome envolvido em um escândalo no Brasil. O domador americano é acusado de ser o mentor de cenas de violência em Minas Gerais, um vídeo que foi produzido em 2011. Mas esse material todo só teve divulgação mesmo a partir de uma reportagem em uma revista e em uma emissora de TV. Para entendermos como tudo aconteceu de fato, nós viemos até o rancho de Monty Roberts, na Califórnia. É com ele que nós vamos conversar agora. Como é que o senhor recebe toda essa informação, todas essas acusações que estão sendo feitas no momento? Não me surpreendem, não me surpreendem, não me surpreendem, não me surpreendem, porque eu tenho sido feitas, minha vida tem sido feitas, em todo o mundo. Você é louco, você não sabe o que você está fazendo, você deve fazer essa trabalho, ou o arreço não respeita o humano. Monty Roberts deve morrer. O escândalo no Brasil não abalou só o domador americano, como a família também. As afirmações de que Monty teria vários processos não são verdadeiras, garante Debbie. Se assim fosse, por que não mostraram provas? Onde estão elas? Da mesma forma como não procede a informação de que Monty tem problemas com a família. Mas então, quem é essa parente que escreveu o livro contra Monty Roberts? Por algum momento, passou pela sua cabeça que aquela ação toda poderia vir a ser investigada como um crime, como está acontecendo agora? Eu me perguntava antes, é tudo que eles fazem dentro das leis das leis de Brasil? Sim, sim. A resposta foi, claro, eles usam tradicional brasileira, o arreço é usado em todo o Brasil. Ok. Então, em 5 minutos, eles estavam indo com o arreço. Oh, meu Deus. O que é isso? É muito difícil. Muito difícil. Outra coisa que as pessoas não entenderam direito foi o fato do senhor estar vendo toda aquela cena de violência e não ter interrompido, ter feito alguma coisa para que ela parasse. Eu comecei a ir ao meu tradutor e dizer o que deveríamos fazer? Mas nós não estamos parte do isso. Nós estamos apenas no exterior, olhando para que ela, olhando para que ela. O meu tradutor foi embora. Ela não estava lá. Isabela foi embora. Então, eu não posso falar com esse cara, eu não posso falar com esse cara, eu não posso falar com esse cara, eu posso falar com ninguém. Eu estou apenas estando. E há uns 100 pessoas, e o carro caiu, e o todo mundo... e o carro... 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 Oh, meu Deus. Então, é a vitória sobre o animal. Eu o vejo na Espanha, eu o vejo no Português, eu o vejo na Áustria, em algumas maneiras, um pouco diferente, mas similar. Eu o vejo na Cânada, eu o vejo na Montana, Wyoming, nos Estados Unidos. Sobre o vídeo gravado na gameleira em Belo Horizonte, Monte Roberts confirma que pediu sim para filmar, pois queria o material para mostrar ao mundo que ações assim ainda existem. Mas não foi ideia dele que a doma acontecesse e nem da forma como foi apresentada. Ele sequer sabia o que iria acontecer de fato. Eu não fiz nada para fabricar esse evento. Eu cheguei em Belo Horizonte uma tarde, talvez foi um dia, ou algo assim, porque eu estava trabalhando quatro dias. And they were showing me all around the grounds, the competition grounds. And I had a translator, Isabela, and I saw 100 horses in these little pens, all of them Mastengos, wild horses. And I saw about 200 meters over, through the fences, I saw some guys working in the traditional way. Looked to me like the traditional way. I don't know who the guys were, but the dust was coming up and they were whipping and acting like my father did with his horses. And so it occurred to me that I should ask my translator, are they breaking these horses in the traditional way? And so she asked somebody, I think it was the man who was in charge of all the horses there in the pens. And he said, yes, they're breaking some horses in the traditional way. And I said, really? I've been trying for 20 years to get footage of this breaking in the traditional way. So, will they be doing this tomorrow? And so she asked, will they be doing this tomorrow? And he said, yes, they do it tomorrow. And I said, please, I would like to go to Magdi Hishat. And I would like to get some video cameras from the association. And I would like a veterinarian so that we know the horses are okay. And I would like to have the footage to take with me. So she asked him and there were some other young cowboy guys around. And they said, oh, this guy is going to do it tomorrow. We get him for you. And they ran down the road and they came back with Mateos. So I said to my translator, please ask him, is he going to work horses tomorrow morning in the traditional way? And then she answered back, yes, he is. And I said, would it be okay if we make a video? Yes, yes, yes. I come with my team, three people, two other men and me. Boa parte da indignação dos brasileiros se deve ao fato de cenas de violência terem sido associadas à doma do brasileiro. Mais do que isso, de que essas cenas tenham sido mostradas à rainha da Inglaterra. Isso aconteceu? Yes. I showed the Queen videos from America. One university. The university was training people to break horses. Very similar to Brazil. In 1998, the university was breaking the horses. And I saw the video of the breaking. And I said, can I have the video? Sure. We are proud of this. So, I showed her that. Also, there was a national television show of an anniversary of man's walking on the moon. And they showed the breaking of a horse in 1969, the day the man walked on the moon. And they said, the horse is being broken the same way that they did for 6,000 years. Monty Roberts esclarece ainda que a iniciativa de mostrar os vídeos para a rainha e para o mundo não tem a intenção de denegrir nenhum país. Ou a cultura de determinado povo. O objetivo é simplesmente mostrar para as pessoas que isso ainda existe. I showed her footage from Germany. I showed her footage from Mexico. São as imagens que levam o homem à reflexão e à mudança de comportamento. Mas é claro que nem todos entendem admitir ele. Monty afirma que a maior prova de que a intenção de ver Mateus trabalhando e gravar o vídeo era boa, que assim que ele terminou a Duoma foi convidado para aprender com ele um novo jeito de abordagem. Por quatro dias depois desse evento, Mateus e sua equipe vieram e trabalham comigo. E por quatro dias, eles mudaram como noite até dia. Pergunta então ao domador se esse gesto também não poderia ser interpretado como uma autopromoção. Não havia nenhuma intenção para eu me promover. Eu não tenho que me promover. Eu sou 79. Eu sou o que eu sou. Mateus alega nunca ter feito a Doma Bruta. E só ter feito porque o senhor havia pedido essa demonstração e que ele fez tudo inocentemente. Isso de fato aconteceu? Como é que ocorreu tudo? Se fosse o primeiro tempo para Mateus, ele é um genio no tradicional jeito. Eu nunca me perguntou, ele nunca me disse que ele nunca fez isso antes. Mas eu te digo isso, o time foi polícia, como perfeição no tradicional jeito. Eles mudaram como uma máquina de filmar, mas isso não me importou. Eu não tinha nada a fazer com o que ele fez. Eu estava apenas pedindo que ele fosse filmado, o que ele fez. Eu não pedi ele a fazer nada. Eu estava pedindo por meu tradutor, ele vai fazer isso amanhã. Então, se mostrar esse vídeo não fez nenhum erro para nenhum brasileiro, então eu me desculpe por esse erro. Eu não quero que ele tenha nenhum erro. Mas, mostrar esse vídeo é o maior coisa que já aconteceu para um horseman ship no Brasil. Brasil, showing esse vídeo é a porta que vai abrir para melhor horseman ship no Brasil. Se nós nos escutamos, se nós nos escutamos, se nós nos escutamos, nos escutamos, nos escutamos, nos escutamos, nos escutamos por outro 6,000 anos.